Música Pra falar do meu desejo e te dar um novo beijo Já faz tempo que não te vejo, saudade quer me matar Tá faltando amor na minha vida Tá faltando você aqui comigo Tá faltando amor na minha vida Tá faltando você aqui comigo Música Toda noite é um passo e conta que você está aqui Não dá mais pra seguir, sem você tudo é castigo Coração me avisou que a saudade tá demais Amanhã vou atrás, quero ver você comigo Tá faltando amor na minha vida Tá faltando você aqui comigo Tá faltando amor na minha vida Tá faltando você aqui comigo Tá faltando amor na minha vida Tá faltando você aqui comigo Tá faltando amor na minha vida Tá faltando você aqui comigo Tá faltando amor na minha vida Tá faltando você aqui comigo Tá faltando amor na minha vida Tá faltando amor na minha vida